Angolanas e angolanos, na nossa comunicação do passado dia 26 de agosto, partilhamos com todos vós que não reconhecíamos os resultados provisórios das eleições do dia 24 de agosto. De lá para cá, percebemos a grande expectativa de todos os angolanos. Chegam a nós imensas perguntas sobre o que temos feito e para quando o nosso pronunciamento sobre os resultados definitivos do processo eleitoral. Duas razões explicam o porquê desta declaração não ter sido proferida até hoje. Uma, relacionada com o contencioso eleitoral, cujos prazos em execução neste momento e previstos na lei, procuramos respeitar. A outra diz respeito à contagem paralela, um processo sensível e complexo, que se encontra agora na sua fase final. Nos últimos dias, dialogamos com embaixadores de países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com outros países com relacionamento relevante com Angola e com responsáveis de instituições idóneas da sociedade civil e outras respeitáveis personalidades. Hoje, temos muitos mais dados do que tínhamos há uma semana. E no dia 24 de agosto, o povo votou na mudança, pelo que a UNITA e seus parceiros da Frente Patriótica Unida não reconhecem os resultados definitivos publicados esta semana pela Comissão Nacional Eleitoral, porque estes não refletem a verdade eleitoral. Hoje, falo com a expectativa de que a Comissão Nacional Eleitoral, bem como o Tribunal Constitucional, desempenhem verdadeiramente as suas funções no estrito respeito à Constituição e às leis. Que a Comissão Nacional Eleitoral não se furte em confrontar as atas em sua posse com as cópias das atas em posse dos partidos políticos. Reafirmo, o MPLA não ganhou as eleições do passado dia 24 de agosto. Estamos há 20 anos em paz e precisamos de abraçar um verdadeiro Estado democrático e de direito, com uma imprensa livre e plural, distinta da prática da censura, da propaganda e da falta do contraditório, que todos os dias continuam a agredir todos os angolanos. Um Estado onde não se exibam as forças de defesa e segurança, forças republicanas, para amedrontar o seu povo. Termino garantindo que tudo faremos para que todos os votos sejam efetivamente contabilizados e respeitados. A UNITA e o seu Presidente não abandonarão aqueles que confiaram o seu voto na alternância. Estamos juntos, povo angolano unidos pela mesma causa comum, o respeito escrupuloso pela verdade eleitoral. Por uma Angola de todos, que Deus abençoe Angola.